Abastecimento Porque acabou gasoso Então galera, 4 horas aqui Partiu Hot Wheels Muito top Então galera, como vocês viram aí Muito top, muito top Valeu, muito a pena E deixa like Like Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música Não me deixem sozinho! Olha essa mágica! Isso aí é o Beto Cabelo? E aí, Salmão do Grande Herói Beto Carreiro! O defensor da Câmara do Sul! Amigo da Câmara do Sul! Valeu Beto Cabelo! Valeu Beto Cabelo! Valeu Beto Cabelo! Olha o seu cabelo ali! E aí, galera! Passamos aqui o nosso trenzinho com as crianças aqui! E bora em outro brinquedo agora! Bora, 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 bora! Que nóis, que nóis! Galera, olha isso! Uou! Estou aqui no meu negócio de cabras guiando! Ó, ó, ó! Olha! E aí, parceiro! Vem! 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 E terno, hein? Que eu fui num trenzinho Agora Eu fui ali e as cobras Agora Eu quero ir... Cara! Quero ir pescar, na verdade! Pescar! Quero pescar! O tempo tá pra chuva, ferrou Aí, galera Indo embora Indo embora, entre aspas Amanhã tem mais, né Partiu agora Deixa eu pegar um peixe, né Vamos ver, vamos ver que dá Só bora, Baro Barbera Eu já volto com vocês Olha isso, galera Que da hora Galera, olha isso Ferrado Muito legal Linda, linda, linda Olha Linda, linda, linda Olha, firme de carbono Não vai dar pra entrar lá dentro Porque tem pessoas entrando Mas olha Olha Linda, linda, linda Olha Nossa, foda Linda, linda Muito, muito, muito Olha Olha, olha, olha Olha porra Olha porra Olha porra Caramba, linda, linda, linda Olha, são vocês Come on Come on SS Top 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 Vamos lá 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 Galera, olha aqui Olha, esses caras Olha Olha aí, galera Olha aqui dentro do painel Lindo, lindo, lindo Olha, não tem que não vai dar pra chegar lá Mas top, top, top demais Agora, bora E é isso aí E é isso aí, galera Estamos indo embora E aí, galera Beleza Outro dia aqui Tomei um cafezão no hotel Já tô no Parker de novo Espero que não aconteceu o corrido que aconteceu lá ontem Mas eu não vou naquele brinquedo nem a pau E aí ganhamos um Fast Pass E vamos passar então os brinquedos passos livres Bora, bora, bora Então Bora começar o dia Vamos ver O que vai ter Oxe, é pra nós, né O que vai ter hoje pra nós Então, bora, 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 bora Vamos começar o dia Vamos ver Cadê? Acho que é aqui que é o Fast Pass Ah, não Aqui que é o Fast Pass Nossa, acho que é pra altura, sei lá Mas bora, bora começar, galera Aí, galera Agora estamos aqui no Carrinho Bate Bate Bora, bora, bora Não vai ter como eu gravar com vocês Por causa que eu estou aqui só Sozinho Que não vai ter como eu gravar Mas bora lá Bora lá E meus amigos estão todos aqui já Andando Então não vai ter como eu gravar, beleza? Mas Bora lá, galera Bora, bora Bora, bora, bora Ó Bebe Olha então Ó Pistinha A pistinha eu achei pouca É pequena Mas Como é que dá? Vai apitar Eu vou desligar 5, 1, 4, 8, 5, 5, 6, 7, 8 Ah, eu acho que vou deixar Tchau. Vinal, Vinal! Figa da mãe! Vinal, vamos lá! Lift, Vinal! Lift, lift, Vinal! Vinal, Vinal. Vinal, Vinal, Vinal. Vbala bella سقطta. Oh ha ha! Oh, não sei o que me fazia. Ale um o que me fazia! Que foco! Deve ter outro macaco falando que... Olha aí, olha aí, olha aí! Ele vai bater! Olha que tapão! Olha aí, meu Deus! Olha, Davi! Olha, Davi! Apareceu aqui! Mas tem que levar pra ver! Dá um beijinho! Ele deu pra câmera! Olha aí! É um beijinho! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Vídeo! Olha aí! Vídeo! 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 E aí, galera, já tomei um café E aí, galera, já tomei um café da manhã hoje E o mar fica ali na frente Na minha frente Agora vou virar a câmera aqui Pra mostrar um pouquinho pra vocês Agora que eu vi hoje Vou mostrar aqui Olha lá, ó Tá vendo? Ali na frente Bonito, né? Ali é a área dos pescadores Muito legal lá Pesquei muito, muito, muito Não tem ninguém, galera Não tem ninguém Sabe o que é? Tipo, três pessoas e tá pescando só Não tem ninguém, 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 ninguém Isso é muito bom Bom de vergonha Aí só tem pescador lá Mas... Então... Bora, bora, bora Então... É... Tomei café já também Fui, pesquei Fiz um monte de coisa Meio torrado aqui por causa do sol Peguei alguns peixes Mas eu não filmei Pra vocês Somente tirei foto, meu Aí se alguém pedir aí Depois eu mando Talvez eu coloque aqui no vídeo também Não sei Peguei era baiacu E uns peixes estranhos lá Que eu não lembro qual era Mas... É isso aí, então Vamos ver o que tem pra fazer hoje aqui Aproveitar um pouquinho mais, né? Agora eu vou almoçar E... Bora ver o que tem depois Aí, galera, beleza? Bom dia Já saí do hotel E estamos indo embora Então... Bora, bora, bora Seguindo viagem, né? E... Vamos ver Agora é nove horas Nove e pouco Alguma coisa assim Se não me engano Vou dar uma olhada Quando eu chegar lá Eu aviso pra vocês Se eu parar também Beleza? Bora, então Aí, galera Pegamos um pouco de trânsito agora Na volta Olha Achei que bateu aqui, ó Foi indo Caminhão Caiu aqui, ó Tombou Caminhãozão Hum, saudíssimo Nossa Provavelmente que ele é motorista Então, galera Já cheguei aqui em casa Vocês viram E o trânsito Peguei um pouquinho Chegamos aqui E agora são Sete Sete e quarenta Chegamos aqui Se não me engano Seis e meia Mais ou menos Seis e meia Mas, galera Vocês viram aí Acho que vocês gostaram do vídeo E... Deixa o like Like, like, like Se inscreva no canal Vamos atingir aquela meta logo E... Vou ver se eu gravo Aí... Uns desafios pra vocês Quando chegar a dois mil Ou mil e quinhentos Beleza? Mas, se inscreva Deixa o like É nóis Valeu, muito obrigado E...